Fala galerinha aqui do canal do YouTube tudo bem trazendo para vocês aqui mais um vídeo aqui hoje falando sobre quantos dias mais ou menos é que eu coloco anilha ou tem como eu descobrir o momento certo ali para colocar anilha pessoal tem sim como descobrir independente de quantos dias ele tenha ou não e também vai depender muito também do desenvolvimento tá pessoal mostrar para vocês aqui esse filhote aqui ele já passou nos dias de amigamento tá vocês vão ver aqui está com a amiga certo mas aqui é um filhote que já está com seus 15 a 16 dias já que eu quero dizer para vocês uma ave quando já está com seus 15 a 16 dias não entra mais anilha no pezinho dele quando a ave já sai esses canhãozinhos aqui em cima da asa que é um topetezinho dele aqui ó essa ave aqui já passou do ponto de ser anilhada como o intuito aqui do vídeo hoje é passar para vocês o máximo de informação possível para vocês poderem identificar se caso você não coloca não marca o dia que nasceu a ave tem como você tem como você perceber que ela está apta a colocar anilha é um detalhe é interessante pessoal que esse aqui eu vou pegar o machinhozinho aqui que eu acho que é o que vai vocês vão poder identificar melhor eu vou pegar isso depois de um troço aqui quando a ave um filhote seja lá de calopsita ringneck agaporni vou pegar o de agaporni o filhote de agaporni ali para vocês verem então ele já está anilhado olha aqui pessoal possivelmente um revés quando sai os primeiros canhãozinhos aqui aqui da asa como vocês podem ver aqui eu vou focar aqui certo assim que nascer esses canhãozinhos como vocês estão vendo aqui ele já está praticamente pronto para você anilhar ele certo este ponto aqui eu mostrei agora para vocês esta ave aqui e este outro aqui também olha já vai estar para você anilhar também vai estar anilhado aqui também olha esse aqui nem nasceu aqui ainda apenas aqui olha as cortezinhas dele como esse outro que eu mostrei aqui olha que já está que já tem mil ali certo esse aqui eu ainda não tenho é um dos mais novos na casa está vendo isso aqui olha esse aqui já tem uns canhãozinhos assim esse não tem está vendo mesmo dia mas o desenvolvimento esse aqui ainda está menor do que esse todos nascerem o mesmo dia é esse aqui tudo mostrando só não é isso só não é isso aqui está vendo pessoal Vou mostrar para vocês aqui também Aproveitar o momento do vídeo E mostrar aqui O Mais outro filhote De Pastel Face Nascido aqui no criatório Aqui pessoal Com um sonho realizado aí através de Paulinho Que me deu de presente um casal Me deram dois filhotes Dois filhotes de Pastel Face Me deram quatro filhotes e me deram dois Pastel Face E agora Nessa outra ninhada tiveram quatro filhotes No qual veio mais um Pastel Face E possivelmente também Tenha um Clio aqui Também Desse aqui também Vou mostrar para vocês aqui Esses quatro aqui É isso aí Quando você vê sua ave Já nascendo esses canhãozinhos Aqui da pena As penagens Da asa Já é um Um ponto aí para você observar E Verificar Para colocar a milha janela Geralmente Quando nas penagens aí É quando a ave Está com Praticamente Oito a nove dias Mais ou menos isso Viu Agora eu vou pegar aqui É O filhotes de Agaporre Para vocês verem também Tá bom Só um minuto Olha aqui pessoal Olha aqui pessoal Olha aqui O Agaporre Não tem como mostrar Riminete ainda Que eu não tenho Tijote Agora no momento Mas Mostrando para vocês Neste ponto também Assim Quando estiver nascendo Os primeiros canhões Assim Os Agaporre Também Você já pode anilhar Tá bom Foram anilhados ontem No caso Está com dois dias Hoje Anilhados aí Com nove dias De vida Não caiu Anilhado Tá bom Pessoal Mas 100% Dizer que não vai cair Não Mas Não caiu Não Está aqui O outro também Anilhado Tá bom Pessoal Deixa aquele like Comenta Compartilha Entendeu Divulga para os seus amigos aí Essa dica aí Beleza Segue no Instagram JDR Criador No Facebook José David Beleza Tamo junto Pessoal É nóis Fiquem todos Com Deus Fui